O Simples Fato de Eu Não Saber 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 Mas Até Agora As Músicas Que A Gente Fez Eu Fiz A Letra Mas O Sistema De Composição Geralmente Parte Do Deco Ou Do Diego Lucas Alguém Cria Alguma Coisa Grava Em Casa No Computador E Manda E Outro Cria Outra Coisa Em Cima Então A Gente Utiliza A Internet Pra Isso Pra Passar E Passando As Informações E Áudios Que A Gente Grava E Sempre Eu Faço A Letra Até Então Não Que Não Não Basta Todo Mundo Fazer As Letras Mas Até Então Foi Assim As Músicas Todas Que A Gente Vai Tocar Hoje Fora O Mesmo Lugar Que É Uma Regravação E Como É Que É Pra Galera Assim Essa Essa Questão Das Composições Porque Cada Um Tem A Sua Influência Enfim E Procura Eu Sei A Gente Percebeu Que Todo Mundo Vem Mais Ou Menos Da Mesma Pegada Hardcore Mas Tem Alguém Assim Que Teve Que Se Adaptar Mais Assim Pra Pra Se Unir A Banda Pra Fazer Esse Som Ou Foi Mais Ou Menos Um Feeling A Galera Inteira Assim É Na Verdade O Que A Gente Faz Sempre É Sempre Viver A Ideia Um Do Outro Então Como Eu Te Falei Que A Gente Não Vê Não Se Fixa Numa Coisa Só Então A Gente Sempre Aceita A Ideia Do Outro Independente Se Vai Fugir Por Um Outro Lado Que Não Seja Do Hardcore Então Pra Gente Não Tem Muita Dificuldade O Diego Vem Com Uma Liga De Baixo Sei Lá Parece Um Jazz Uma Coisa Assim A Gente Não Não Fica Isso Não Pode Ser Por Causa Dias A Gente Sempre Tenta Analisar Até Porque Quanto Mais Mais Composição Não Mais Influência É Tiver Vai Ficar Melhor O Som Vai Ficar Mais De Verdade Vai Ficar Mais A Nossa Car Vai Ser O Que Realmente A Gente Faz Sabe Então Eu Acho Bom Esse Fato De Ter De Todo Mundo Ter Uma Influência Assim Bem Abrangente E Como É Que Tá O Projeto Da Banda Então Tem Um Trabalho Que Tá Pra Ser Lançado Então Ano Que Vem Um EP Novo Isso Esse Ano Mesmo A gente Vai Lançar Esse Mês A gente Já Começa As Gravações O EP O Nome É Verdade Dita Vai Ser O Nosso Primeiro EP E A gente Espera Conseguir Bastante Coisa Com Ele E Já Tem A Ideia De Quantas Músicas Vai Ter Esse EP Vão Ser 4 Músicas E Na verdade 5 A gente Vai Fazer Uma Introdução Um CD E 4 Músicas Gravadas 5 5 Músicas 5 Músicas 1 Música Beleza 5 Músicas E Músicas Também Nessa Pegada Assim É São As 4 Que A Gente Tá Apresentando Hoje Então Não Toca Aí Hoje Essas 4 E Que Que Vocês Esperam Assim Pro Futuro Da Banda Vocês Procuram Alguma Coisa Mais Comercial Assim Vocês Vão Deixar Rolar Enfim Na Sonoridade Na Parte Do Som Não A gente Vai Fazer O Que A Gente O Que A Gente Sentiu O Que A Gente Acha Que É Certo No Momento Não Tem Sabe O Lado Comercial Hoje Em Dia O Pessoal Faz O Lado Comercial Em Tudo Que É Música Faz Música Assim 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 E Nem Sempre Dá Certo Não Tem Uma Forma Certa Então A gente Faz O Que A Gente Gosta A gente Faz A Intenção É É Tocar Aí Pra Sempre Fazer Sucesso Ou Não É Uma Coisa Que Que Vai Vim Essa Parte De Do Lado Comercial É Relativa Assim Tem Gente Que Faz O Som Parecer Como Se Diz Comercial Pra Que Faça Sucesso Logo Pra Que Fique Com Muita Grana Logo E É Na Hora Que Se Estabilizou Parou De Tocar Entendeu Eu Acho Que A Ideia Pelo Menos A Minha Não É Assim Se A Gente Vai Fazer Um Som Pra Ter Uma Maior Aceitação Vai Ser Pra Ter Uma Maior Aceitação Apenas Pra A Gente Poder Divulgar Também Sons Mais Diferentes Que Não Tem Tanta Aceitação Que Não Costuma Ter Mas A Gente Não Vai Fazer Um Som Assim Diferente A Ponto De Não Ser Do Rock Entendeu A Gente Não Pode Perder A Essência É Porque O Comercial Também É Consequência Não Adianta Pensar Em Vender Não Pensar Em Se Divertir Não Fazer Música Muda Muito Muda Muito Agora O Que Faz Sucesso É Uma Coisa Daqui Um Ano É Outro Daqui Outro Ano É Outro Hoje Em Dia O Rock Tá Meio Apagado Mas Com Certeza Daqui Uns Anos Volta Então Não Tem Isso É Vai Sempre Voltando É Uma Roda Beleza Vamos Continuar Então O Que A Gente Vai Ouvir Agora A Posta Música É O Mesmo Lugar Então Toca Aí